Pelo smartphone, agora dá para resolver uma das maiores dores de cabeça de qualquer motorista, multa de trânsito. Tudo pelo sistema de notificação eletrônica, o SNE. O aplicativo está disponível desde o início do mês para qualquer cidadão. Dá para cadastrar o veículo, receber notificação de infrações, transferir a multa para outro condutor. Além de uma das novidades que mais agrada o consumidor, desconto de 40% na multa, desde que o condutor reconheça a infração e aceite não recorrer. O Departamento Nacional de Trânsito economiza com custos de processo e o motorista também tem alívio financeiro na penalidade. Não emissão de papel, não tendo controle se houve algum julgamento, se houve alguma solicitação de recurso, posterior julgamento, acompanhar aquele julgamento até o trâmite normal como é feito hoje, o fato de não ter isso já é uma economia. Para o Estado, isso é revertido no valor que é cobrado diante dos órgãos autuadores que fizerem adesão ao sistema. E a partir do dia 15 de novembro, é a vez de as empresas aderirem ao sistema de notificação eletrônica. No caso delas, o acesso vai ser por meio de computadores. Lá vão ter opção de cadastrar frotas com milhares de veículos e também se beneficiar do desconto de 40%. No Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, aproximadamente 11 mil empresas possuem mais de mil veículos cadastrados no país. Para acessar o sistema de notificação eletrônica, basta acessar sne.denatran.cerpro.gov.br. É uma linha de produtos que a DENATRA vai desenvolver, esse é um primeiro, para aproximar, digamos, o órgão federal do cidadão, da sociedade, na verdade. Com isso, tendo um benefício de menor tempo e menor custo, tanto para o governo federal, quanto para a própria sociedade.